Música Vai montar o seu escritório? Quer uma dica interessante? Trimóveis tem pra você, né Sessio Amar? Isso, Tolo. Olha só, as Trimóveis hoje separou uma mesa incrível pra gente. Fala dela, Sessio Amar. É uma mesa da Plata Móveis. Essa mesa tem 1,64m por 1,5m. Ela já vem com o balcão, Sessio Amar? Isso, já vem com o balcão acoplado. Neste balcão ainda, um gaveteiro com 4 gavetas. E olha só, nós estamos vendo aqui o gaveteiro com 4 gavetas em amarelo. Agora tem outras possibilidades de cores? Tem várias possibilidades de cores, Lu. Várias combinações. Várias combinações. E o tampo dessa mesa, ela tem 1,36m por 1,60m de profundidade, com uma espessura de 40mm que dá uma aparência, um acabamento muito bonito na mesa também. Muito elegante, né Sessio Amar? Produto de primeiríssima qualidade, né Lu? Primeiríssima qualidade, agora a gente quer falar de preço também, né Sessio Amar? Preço, preço excelente e imbatível. Esta mesa, por exemplo, está por R$ 1.250,00. Posso dividir? Pode dividir em até 10 vezes. Olha só, em até 10 vezes sem juros só aqui na Trimóveis. 10 vezes sem juros uma mesa dessa para dar muito mais cor e muito mais vida para o seu escritório. Sabe onde fica? Avenida Badiba City, 3990. Telefone. 3222-1920. Um charme a mais para o seu escritório. Melhor atendimento. Só aqui na Trimóveis. Vem pra cá. Música 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 Amém.